Todo o processo da reforma psiquiátrica, todo o processo dessa luta antimanicomial, quando a gente chegou, esse hospital, por exemplo, tinha, quando eu cheguei, quando a Nise chegou, tinha 2 mil internos. Quando eu cheguei em 74, tinha 1.500 internos. Hoje são cento e poucos. Ele já conseguiu muita coisa, mas é nítido que todo esse processo da reforma psiquiátrica é um trabalho das instituições públicas, dos hospitais públicos, que foi exatamente para romper com essa ordem que existia antes. Por que que existia? O cliente entrava, você pega um prontuário de um cliente que está há 40 anos, há 30 e poucos anos, como eu tenho acompanhado clientes de mais de 30 anos, que começou 17, 18 anos, as primeiras internações, que essa é uma doença que acontece muito cedo. O que que acontecia? Vinha para cá, tinha um grande pronto-socorro, que chamava um grande atendimento de emergência, a pessoa entrava no pronto-socorro, levava logo uma dosagem altíssima de medicamento, que quando eu cheguei já não tinha mais eletrochoque aqui, muito pouco, e aí dois, três dias, aquilo dava um sossega-leão na pessoa, você vê no prontuário o assistente social, o psicólogo, mas é impossível ter contato com essa pessoa, tal o nível de impregnação, tal a pessoa está muito dopada, não consegue nem verbalizar o que está vivendo. E aí, dois, três dias, e era encaminhado para as clínicas que a gente chamava de conveniadas, que era o INAMPS. Então, aqui, o público era só um lugar para que a pessoa fosse encaminhada para as clínicas conveniadas, que eram horríveis. O que ficava no grande hospital psiquiátrico público eram aquelas pessoas que não tinham nenhuma vinculação, não tinham o INAMPS, não tinham nada, entendeu? Quando a gente desconstruiu esse grande hospital de crônicos, onde o Fernando Diniz, o Carlos, a Adelina, o Otávio, o Rafael, todos eram internados, viviam nesse grande hospital, que era o de Longa Lote, O que aconteceu? Foi todo feito um trabalho para quem podia, voltou para casa, de volta para casa, as famílias receberam de volta com todo um trabalho. Quem não pôde ir, não tinha para onde ir, ficou aqui, nessas moradias que a gente tem até hoje. Pessoas que a gente não podia abandonar, estavam aqui. Então, agora, as últimas clínicas conveniadas, terríveis, que o Ministério Público fechou, aí, hoje, o SUS, que hoje a gente tem o Sistema SUS, e o SUS já fechou esses convênios, não paga mais. Hoje, a gente tem outros dispositivos, que são os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, são as residências terapêuticas. Os próprios CAPs foram inspirados no trabalho da Niso, da Casa das Palmeiras, que era uma clínica que ela fundou em 1956, já com essa ideia, não, internar não resolve. Remédio demais, se remédio curasse, não tinha ninguém mais doente. Então, tem que ter uma ponte entre a internação e a vida social. Hoje, é muito claro, não só para os profissionais que trabalham aqui no Instituto, mas também para os nossos colegas que estão na rede, que ninguém pode morar em um hospital psiquiátrico. Isso não é admissível. Agora, em 2017, a gente já conta com 225 pessoas que saíram do hospital, que estão morando em residências terapêuticas, ou retornaram para casa, ou estão em moradias assistidas. Todos esses clientes, eles possuem um vínculo com o CAPs, um serviço de referência, possuem alguns cuidados 24 horas, na cidade, e, assim, podem visitar o Instituto para as atividades culturais, mas não mais como pacientes internos. Isso, acho que representa um pouco o que a gente quer aqui para o Instituto. Então, a gente teve um grande avanço. Eu acho também que, na compreensão de que o hospital psiquiátrico, ele não pode existir mais, eu acho que isso também avançou bastante. por mais que a reforma psiquiátrica coloque isso como carro-chefe, não era tão incomum eu escutar de colegas, não é mais a internação, ela precisa existir no hospital psiquiátrico. Ou escutar de um colega falando, ah, que pena, fulano morava aqui, ele foi morar lá fora, eu vou morrer de saudade. Era tão bom quando ele estava aqui. Então, esse trabalho, ele é um trabalho cotidiano, por isso que a cultura é tão importante, para mudar a nossa forma de pensar, para a gente pensar outras formas de lidar com a loucura. Olha, a Nise é o nosso norte, eu acho que o principal que ela deixou aqui, que a gente tenta seguir ao máximo, é um trabalho que é respaldado no cliente. Os projetos, eles são criados a partir do cliente, da história daquele cliente. Eu acho que isso foi o melhor que ela, dentro de várias outras coisas, mas que ela deixou para a gente. então fica muito melhor a gente construir novas formas de lidar com a loucura a partir do cliente, do que a gente tem no nosso cotidiano, no nosso trabalho, no tratamento junto com esse paciente. E também a possibilidade de pensar em novas formas de expressão, do sofrimento psíquico, através da arte, da cultura. Atualmente, nós temos o museu Imagens do Inconsciente, o bloco Loucura Suburbana, que é o ponto de cultura Loucura Suburbana, o centro de convivência Trilhos do Engenho, Espaço Travessia. E a gente pretende ampliar esses projetos para que a comunidade possa entrar mais no Instituto, não só a nossa clientela em saúde mental, a clientela dos CAPES, a clientela que pode estar em acolhimento em outro espaço, mas também o nosso vizinho, a senhorinha que mora aqui perto, a nossa vizinha, que está sozinha em casa, que já criou seus filhos. Loucura Suburbana, é um projeto muito caro aqui para o Instituto, porque eu acho que ele representa bastante o que a gente acredita, da transformação na forma de lidar com a loucura. Tem um momento simbólico em que os portões do hospital psiquiátrico, eles abrem para a cidade e que a loucura sai para a cidade. O que antes era sinônimo de sofrimento, de dor, de aprisionamento, hoje, através de loucura, através do samba, da arte, mostra a liberdade, a alegria, a aceitação das diferenças. No momento do desfile do bloco, cada um sai com a sua fantasia. É uma mistura de clientes, ex-clientes, funcionários, o pessoal, desde o pessoal da limpeza, a direção, todo mundo sai junto nisso, os nossos vizinhos. Eu acho que é um momento muito bonito, muito bonito, que marca o que a gente acredita de desconstrução dessas práticas. Que essa loucura possa circular pela cidade de outra forma, que ela possa se mostrar de uma maneira criativa, com beleza e não só sofrimento.